E é isso aí família 108, boa noite, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos pra mais um vídeo aí, na tocada noturna Senhora 108 na garupa, dá um salve aí, vidão Dá não Dá não, né? Pera aí Tá correndo Então vai, vamos nessa Depois ela dá um salve pra vocês aí Vamos descendo no centro da cidade Vamos no banco, rapidão Ver se eu consigo tirar um extrato do Nossa, quase derrapou Do licenciamento do carro, mano Dá pra vencer Venceu, não, não dá pra vencer não Hoje é dia 30 E tá dia outubro, 30 do 10 Só dá pra rodar até amanhã, aqui, né? Que vai até o dia... Só vai até dia 31 E aí foi passando os dias Eu tenho o aplicativo do Detran no meu celular E tá cadastrado lá meus veículos Meus veículos, ó Meu carro e minha moto só E aí chega uma notificação também no celular Avisando, lembrando É, só que aí vai passando os dias, 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 dias Quando você vai ver Pô, tá em cima da hora já de fazer E você não fez Então eu vou correr ali E ver se dá pra me fazer pelo meu próprio banco Que é o Itaú Se não eu vou ter que pagar pelo Banco do Brasil Levar o comprovante lá na Siretran Pra poder... Eles fazer o pedido ou fazer pelo poupa-tempo, né? Se der pra me fazer pelo Itaú Maravilha Que eu já pago lá na hora Pelo débito em conta E chegar em casa, né? Se não der Ao invés de fazer pelo Banco do Brasil Eu vou fazer pelo poupa-tempo mesmo Entendeu? Então eu tô indo Com o cabo enroladinho Acelerado Porque é o seguinte Já são quase 10 horas da noite E os bancos Caixa eletrônica só vai até as 10, né? Se eu não acelerar Não vai dar tempo São 9h42 Mas já tá perto já Acho que vai dar tempo sim Se eu não acelerar Se eu não acelerar Não vai dar tempo Da hora Tamo com um retrovisorzinho retrátil Seguinte Coloquei os retrátil Porque Fechou, hein, mano? Fechou O sinal Então eu Aí, mano Agora dá pra você falar, hein? E aí, galera? Beleza? Manda um salve Qual é a ideia? Qual é o fluxo? Dá pra você passar E você não passar Que passar? Você é louco? Olha a câmera ali Você vai deixar eu jogar os pontos Na sua carteira Não Então fica na mão aí Que ninguém apanha Então é o seguinte Eu coloquei aqui Os retrátil Por causa dessa anteninha Que eu coloquei Tá, entramos já agora Na época de pipa, né? Novembro Novembro, dezembro Janeiro e fevereiro Então vamos ficar quatro meses Com o retrovisor retrátil Certo? Porque fica melhor Pra mim aqui Usar a anteninha Melhor do que o outro Pra poder rospear Enfim, vai Vamos ficar aí Com Com esse retrovisorzinho retrátil Eu gosto pra caramba Do outro retrovisor Mas também gosto Desse retrátil Pra caramba E aí Então vamos nessa Chegamos no banco Beleza? Então vamos lá Espero que esteja aberto ainda Tá Tá aberto sim Já deu pra ver Mano, deixa eu travar o guidão, né? Porque Nunca se sabe Isso aí Vamos lá Então é isso aí Tamo junto Na hora de subir Eu faço outro vídeo pra vocês aí E é nóis Despede você, hein? Despede aí, parça Tá ligado ainda? Tá, né? Os caixas Tá